Ping Pong Bebê Tum Oi amigos, bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Awww! São as crianças que fizeram piquenique hoje! Me pergunto o que aconteceu! Amigos, nos sigam pra dentro do hospital! Certo! Primeiro paciente, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando! Ai! Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão! Está doendo muito! Ai! Ai! Au! Ai! Essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida, vamos lavar toda a areia das mãos! Agora vamos dar uma olhada na ferida! Os cacos de vidro estão bem profundos! Vamos tirar logo com as pinças! Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando! Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer! Remoção de cacos de vidro feita! Ah! Agora vamos passar remédio na ferida! Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo para que a ferida não infeccione! Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro! Curativo de coração! Foi tirado! Curativo de coração! Estou bem! Curativo de coração! Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com a areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo Tem um inseto no seu ouvido Coça, coça, coça Está doendo muito Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Ótimo! Agora está limpo Minha orelha fez cássicas de novo Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha Ah, que surpresa! A formiga estava aqui! Vamos tirar logo com as pinças Para ela não ir mais fundo Agora vamos pegar a formiga com cuidado Ah, paradinha aí! Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico Prontinho! A orelha está limpa agora Coça, coça Duru, duru, duru Essa formiga Duru, duru, duru Na orelha Duru, duru, duru Foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches Está bem! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada Acho que vou vomitar Deve ter comido alguma coisa estragada Minha barriga está revirando Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente Acho que você está com dor de estômago Vou dar uma olhada Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio Preciso achar o meu estetoscópio É o segundo? Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio O seu coração está batendo rápido Bate, bate, bate! O seu estômago deve estar doendo muito Precisamos tratar com remédio Amigos, podem chacoalhar bastante o remédio Para terminar de prepará-lo Remédio líquido pronto! Eu não gosto do gosto amargo Eu não quero! Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona Que tal um pirulito? Se você tomar o remédio, vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito Agora... Agora... Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes Derrotamos os germes! Os germes maus duru 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 Da barriga duru duru Foram todos duru 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 Capturados! Nham, nham, nham O doce está uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente Fico feliz que estejam saudáveis de novo De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados Vamos logo para o tratamento Primeira paciente girafa Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço Ai, ai, não consigo mexer Não precisa forçar! Vou dar uma olhadinha Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos Vamos bater um raio-x Certo! Vou bater no três Um, dois, três Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar Isso! Bom trabalho Ahn? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro Certo! É o último osso! Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar! Você foi muito bem! Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! O pescoço da girafa está melhor Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar Minha asa dói Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa Está dolorido Me ajude Doutor! Conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x Para ver se o seu osso quebrou Um, dois, três Ah, o osso da sua asa está desgastado Acho que você precisa de cirurgia Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você Vou te ajudar a dormir Para que você não sinta dor durante a cirurgia Primeiro, vamos raspar as penas Para eu ver bem os ossos Certo Amigos Vamos achar os ossos da asa Que fica bem aqui Esse... Não entra Vamos tentar um menor Ah, esse aqui é muito pequeno Ah, era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos Conecte os mesmos números de cima para baixo Um, dois, três Os pontos nas feridas estão feitos Por último, vamos colocar as penas Para que a ferida não apareça Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! Ah, 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 ah Águia Pode voar Bate as asas TURU 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 Ti a peita Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Uhul! Uhul! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra. Parece que a sua perna está quebrada. Treme, treme, minhas pernas tremem. Este tiranossauro caiu enquanto caçava. Estou envergonhado. Tudo bem, todo mundo comete erros. Vou cuidar logo de você. Vou bater um raio-x. Certo, lá vou eu. Com certeza, o osso da perna está quebrado. Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar. Está doendo? Por favor, aguente firme. Ufa, prontinho. Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso. Gira e gira, enrola o curativo. Completo! Por último, vou pegar umas muletas. Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis. Como as minhas manchinhas, por favor. Azul combina comigo. A perna quebrada do T-Rex. Tá melhorando. Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo. Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje. Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Por favor, nos ajude! É um policial, um bombeiro e uma mecânica. Eles parecem bem feridos. Vamos cuidar deles logo! Venham por aqui! Primeiro paciente policial. Entre, por favor. Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão. Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa. Ai, au, ai, au. Isso arde muito. Aquele ladrão atrevido. Quase capturei ele. Por favor, cuide logo de mim. Essa não. O ladrão fez você se machucar. Não se preocupe. Vou olhar rapidinho. Tem muitos germes no machucado. Vamos pegar os germes com antisséptico. Vai arder um pouco. Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada para ajudar na recuperação. Amigos, vamos passar um pouco de pomada na ferida. Ótimo! A ferida melhorou. Por último, vamos colocar um curativo. Qual curativo você vai querer? Uiu, uiu! O do carro de polícia, por favor. Uiu, uiu! Carro de polícia saindo. Que legal! O arranhão da testa foi curado Tratamento finalizado! As luzes apagaram. O que está acontecendo? Ah, o meu estetoscópio e minha bolsa sumiram. Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado, bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo. Ah, bem ali! Não, essa não... Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio. Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio. Você está com uma queimadura na sua perna. Está ardendo. Por favor, me ajude. Vamos cuidar logo da queimadura antes que piore. Essa não. A pele está vermelha e inchada por causa do calor. Por favor, vamos acalmar a pele com água fria. A sua pele melhorou bastante. Vamos passar pomada na bolha. Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer. Certo. Ufa! Você se saiu muito bem. Por último, vou enfaixar você. Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios. Quero um curativo legal de água que pode ter. Que atrapalha que não doer. Que atrapalha que não doer. É incrível! A queimadura, duro, 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 duro. Na perna, duro, 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 duro. Melhorou, duro, 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 duro. Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo? O que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço! Parece que o seu braço está inchado! Está doendo muito! Por favor, me ajude! Hum... Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro! Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso! Preciso dar uma olhada! Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso! Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço! Vamos colocar os pedaços do osso no lugar! Ai, ai, ai! Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos! Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer! E agora, vamos enfaixar! Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar! Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor! Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro 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 Pelo martelo duro duro Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim! Eu conserto já, já! Prontinho! Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância! Obrigado por consertá-la! Fico feliz que estejam saudáveis novamente! Muito obrigado por cuidarem de nós! Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também! Prometo ficarem seguros e saudáveis, pessoal! Prometo! Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Tá doendo! Tá doendo! Essa não! Um canudo e uma rede? Nesses dias tem muitos pacientes que estão se machucando por causa do lixo no oceano! Vamos cuidar logo deles! Pessoal, por aqui, por favor! Primeiro paciente, tartaruga! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Esse canudo de repente me acertou! Tem um canudo preso no seu nariz! Não consigo respirar, dói muito! Isso dói muito! Não se preocupe! Eu vou tirar para você! Amigos! Um canudo que foi jogado no oceano está preso no nariz da tartaruga! Vamos logo ajudar a tartaruga a respirar bem de novo! Aguenta firme! Vamos puxar o canudo com umas pinças! Pode doer um pouco! Lá vou eu! Um, dois, três! Paciente tartaruga! Você foi muito bem! Agora eu vou cuidar da ferida dentro do seu nariz! Para conseguir ver as suas narinas escuras! Isso mesmo! Brilha, brilha, lanterninha! Enfermeiro William, está pronto? Pelo nariz, lá vamos nós! Puxa! Ah, que risada terrível! Acho que tem germes que vieram do canudo sujo! Vamos encontrar os germes com a lanterna! Achei um germe! Vamos borrifar o desinfetante! Borrifa! Borrifa! Tem mais um aqui! É um germe grandão! Ah, é muito forte! Vou juntar forças e... Borrifa! Isso! Borrifa! Isso! Uhul! Pegamos todos os germes! Por último, vou passar uma pomada para não ficar cicatriz! Vou aplicar no machucado e passar com cuidado! Boa! Parece ótimo! O canudo duro 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 no nariz! Duro 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 da tartaruga! Duro 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 duro! Foi retirado! Ah... Consigo respirar bem de novo! Muito obrigado! Estou preocupado! Estou preocupado porque as pessoas ficam jogando lixo no oceano! Isso precisa parar de acontecer! Certo! Próximo paciente, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Fui ferido por um anzol! Parece que machucou sua barbatana! Não consigo mexer! Está doendo muito! Eu costumava brilhar tão bonito! Ai! Essa não! Por favor, não se mova! Vou tirá-lo pra você! Paciente, golfinho! Vou tirar sem machucar com o alicate! Cuidado! Devagar! Eba! O anzol saiu! Hum... A ferida é tão grande que preciso dar ponto na área rasgada! Vai doer um pouco! Ufa! Você foi muito bem! Vou enfaixar agora! Que atadura você quer que eu use? Brilha, brilha! A estrela brilhante, por favor! Uau! Que legal! Removeram duro 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 o anzol! Duro 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 a barbatana! Duro duro duro! Foi tratada! Muito obrigado, pessoal! Fico feliz que o tratamento deu certo! Amigos, se vocês jogarem itens pontiagudos como o anzol no oceano, Os seus amigos animais podem se machucar! É verdade! E dói bastante! Para que o oceano fique seguro e limpo, vamos prometer não jogar lixo nele! Prometo! Próximo paciente, pode entrar, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Essa rede não me deixa respirar! Parece que essa rede está te machucando! Não consigo respirar! Por favor, me ajude! Paciente de emergência, rápido! É uma emergência! Vamos cortar essa rede com tesouras para que a Foca possa respirar! Ufa! Conseguimos! Paciente Foca, acorde! Consegue ouvir a minha voz? Ah! Temos um problema! O coração não está batendo! Enfermeiro, por favor! Traga o desfibrilador! Pressione forte o coração enquanto a eletricidade carrega! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Certo! Todo mundo para trás! Agora! Mais uma vez! Mais uma vez! Agora! Ufa! O paciente Foca acordou! Que alívio! Agora vou aplicar uma pomada no machucado que foi causado pela rede! Pode arder um pouco! Passa, passa, em tudo! Você foi muito bem! Removemos! Tratamento finalizado! Ufa! Quase morri! Obrigado por me salvar! Aquela rede quase criou um problemão! Fico feliz que você esteja saudável novamente! Pessoal, estou muito feliz que estejam todos bem! Muito, muito obrigado! Hoje tivemos vários amigos que se machucaram com o lixo jogado no oceano! Para prevenir que os nossos amigos não se machuquem novamente, lembrem-se de colocar o lixo na lata de lixo! Tudo bem? Eu prometo! O Bebê Tubarão está nadando pelo mar! O que o Bebê Tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Hã? Para onde está indo? Bebê Tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos! Uau! Isso parece interessante! Eu nunca vi isso antes! O que pode ser? Uau! O Bebê Tubarão tem manchas pretas como uma guepardo! Você está ótimo! Guepardo, tubarão, duru-duru-guepardo, tubarão, duru-duru-guepardo, tubarão, duru-duru-guepardo, tubarão, duru-duru-guepardo, tubarão! Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres! Guepardos são animais! Guepardos são animais muito legais! Guepardos são animais muito legais! Guepardos são animais muito legais! Que animal vamos virar agora? Guepardos são animais muito legais! Guepardos são animais muito legais! Bebê Tubarão tem listras pretas e brancas como uma zebra! Zebra, tubarão, duru-duru-zebra, tubarão, duru-duru-zebra, tubarão, duru-duru-zebra, tubarão! Oi, zebra! Prazer em conhecê-la! Você já viu uma zebra-tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra! Desculpa! Ahn? Essa estampa é de quem? Uau! O bebê Tubarão tem pintas marrons como uma girafa! Girafa, tubarão, duru-duru-jirafa, tubarão, duru-duru-jirafa, tubarão, duru-duru-jirafa, tubarão! Girafas têm pescoços bem compridos pra que elas alcancem comida lá no alto! Girafas têm pescoços bem compridos pra que elas alcancem comida lá no alto! E a última caixa! Uau! O bebê Tubarão está com penas elegantes de pavão! Pavão, tubarão, duru-duru-pavão, tubarão, duru-duru-pavão, tubarão, duru-duru-pavão, tubarão, duru-duru-pavão, tubarão! Uau! Parece que tem um leque colorido na cauda do bebê Tubarão! Que lindo! Guepardo, tubarão, duru-duru-zebra, tubarão, duru-duru-jirafa, tubarão, duru-duru-pavão, tubarão! Transformar em estampas de animais foi muito legal! No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar! Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Este é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos trabalhar juntos para ajudar alguns amigos doentes melhorarem! Oh! Me pergunto, quem veio para o hospital hoje? Ah! São os amigos predadores! Estou com medo, mas todos eles parecem precisar de ajuda! Pessoal, por favor, entrem no hospital! Primeiro paciente! Leão! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu briguei com o tigre e me machuquei! Oh! Você está com uma ferida na cabeça! Ai, ai, pulsa, pulsa, isso dói muito! Eu vou fazer você melhorar rapidinho! Amigos, vocês vão ajudar eu e o enfermeiro de novo hoje? O quê? Meus incríveis rosto e chuba estão uma bagunça! Você vai melhorar assim que cuidarmos da ferida! Vamos limpar seu rosto primeiro! Certo! O seu rosto está limpinho! Isso! Que rosto bonitão! Vamos dar uma olhada nas feridas? Onde está a lupa e a pomada? São essas? Que delícia! Não era uma lupa! Era um lanche! Tem muitos germes! Você foi muito bem! Está quase recuperado agora! Precisamos colocar um curativo para prevenir que os germes voltem! Certo! Você não vai sentir mais dor! O leão! Durududuru agora está! Durududuru recuperado! Durududuru! Tratamento finalizado! Obrigado por cuidarem de mim! Agora eu vou me divertir! Fico feliz que você melhorou! De agora em diante, não brigue com seus amigos! Vocês precisam se dar bem! Onde está doendo o que te traz aqui? Machuquei a cauda enquanto pescava! A sua cauda foi mordida por piranhas! Ai, au! Ai, au! Está doendo muito! Ah, parece estar doendo muito! Nós vamos te ajudar a melhorar! Primeiro precisamos tirar as piranhas assustadoras! Como vamos fazer isso? Ah! Ai! Está doendo muito! Aguenta firme! O enfermeiro vai cuidar de você logo! Um... Dois... Três! Pronto! Muito bem, amigos! Retiramos todas as piranhas! Vamos passar remédio na ferida para tirarmos os germes! Hã? Tem dois remédios que podemos usar! Qual devemos escolher? Certo! Vamos escolher o segundo tubo! O que é isso? Por favor, cuide logo de mim! Essa não! Isso não era remédio! Era tinta! Desculpe! Eu já vou passar o remédio! Ai! Au! Está ardendo, né? Logo vai passar! Só precisamos enfaixar a ferida com ataduras para não piorar! A atadura de qual cor devemos usar? Tudo bem! Vamos usar a roxa! Uau! Amigos! Graças a vocês o Jaguar melhorou! Jáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou com uma ferida na sola do pé Tem uma farpa na sola do seu pé Ai, 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 está doendo muito Deve estar doendo muito Vamos cuidar agora de você Temos que tirar a farpa primeiro Amigos, vamos retirar lentamente e com cuidado A farpa está bem profunda Ai, só mais um pouquinho, amigos Isso aí, foi ótimo! Ai, dói muito! Ela foi retirada! Deve ter doido muito, mas você foi bem! Agora vamos passar um remédio Nos livramos de todos os germes! Enfermeiro, você é incrível! Com o remédio, sua ferida vai sarar rapidinho Estamos quase terminando Só precisamos colocar umas ataduras O seu tratamento terminou! O seu tratamento terminou! Você vai ficar bem! Que alívio! O urso está rindo de novo! Grande urso, duru, 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 você está Duru, 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 sem dó Duru, 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 duru Tratamento finalizado! Cuidado quando for andar na rua Não esqueça de checar as ruas Pessoal, vocês precisam ficar saudáveis e fortes Muito obrigado, doutor e enfermeiro! Graças a vocês, conseguimos tratar nossos amigos doentes Vamos ajudá-los juntos na próxima! Tchau! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! Ah! Nossos amigos doentinhos chegaram! Oh! Essa não! Alguns dos nossos amigos aqui estão com dor nos olhos Temos que cuidar logo deles! Pessoal, nos sigam com cuidado até o hospital! Agora, primeira paciente coruja! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Não consigo enxergar bem Parece que a sua visão piorou Eu estou vendo tudo borrado Essa não! Você vai esbarrar nas coisas assim! Amigos, vamos ajudar a coruja a ver melhor! Vamos checar o quanto a sua visão está ruim! Agora, cubra um olho e olhe aqui! Certo! Que figura é essa? É um quadrado? Ah! Hum! E que figura é essa? É um círculo? Aqui! E essa figura aqui? Eu sei! É um avião! Hum! Com esse exame, sei o quanto a sua visão está ruim! Ah, não! Parece que seus olhos pioraram! Acho que você precisa usar óculos! Preciso achar óculos! Qual dos dois vamos escolher? É o segundo? Doutor! Está tudo escuro! Eu não consigo ver nada! Ah, esses não são óculos de grau, são óculos de sol! Vou trocar os óculos! Hum! Quais óculos vamos escolher para a coruja? Hã? Amigos, vocês disseram que gostaram dos óculos quadrados, né? Uau! Eu consigo ver bem! Os óculos quadrados ficaram ótimos em você! A coruja... Já enxerga... Já enxerga... Bem melhor... Bem melhor... Tratamento finalizado! Uau! Eu consigo ver bem os seus rostos agora! Amigos, obrigado por escolherem esses óculos incríveis! Onde está doendo o que te traz aqui? Os meus olhos estão ardendo... Ah, isso arde! Parece que você está com os olhos irritados! Penica, arde, está doendo muito! Não se preocupe muito! Vamos te ajudar a melhorar logo! Vamos dar uma olhada no seu olho para ver o problema! Ah, uma remela! Aqui também! Ah, os seus olhos estão cheios de remela! Você estava desconfortável? Deixa que eu limpo para você! Limpeza de remela feita! Deve ter doido muito! Você foi bem! Essa não! Os germes maus estão machucando os olhos! Vamos nos livrar deles com um colírio! O enfermeiro se livrou de todos os germes! Por último, vamos passar pomada e você vai melhorar! Uau! Os olhos estão limpos de novo! Tratamento finalizado! De agora em diante, tome cuidado quando esfregar os olhos! Tá bom! Onde está doendo o que te traz aqui? Olhos inchados! Bip, bip, bop, bop, bip! Bip, 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 bip! Parece que você está com terção nos olhos! Bip, 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 bip! Seus olhos estão inchados porque você os esfregou com as mãos sujas! Amigos, vamos cuidar dos olhos do alien juntos! Primeiro, vamos diminuir o inchaço dos olhos! Precisamos escolher uma toalha para a compressa quente! Mas, qual dessas duas é a toalha? A primeira? A segunda? Certo! Vamos tentar usar a primeira! Bip, doce! Bip, 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 bip! Ah! Bip, bip, bip! Ah! Era um rocambole que parecia uma toalha! Desculpe! Vou pegar uma toalha quente! Quente! Bip, bip, bip! Ai, ótimo! O inchaço diminuiu! Vamos passar a pomada para ajudar o olho a se recuperar! Ótimo! Os olhos estão melhorando! Por último, vamos receitar remédio para curar o terçol! Amigos, por favor, me ajudem a fazer um remédio verde! Precisamos misturar os remédios amarelo e azul! O remédio líquido está pronto! Ah! Bip, bip, bip! Ah! Você acha que o remédio vai ser amargo? Você precisa tomar o remédio para que seus olhos não dão! Aguente firme e tome rapidinho! Ah! 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 Viu? Você melhorou! Ah! Ah! Bip, bip, bip! Olhem duro, duro, duro! Não sente duro, duro, duro! Mais dor! Duru, du, duro! Tratamento finalizado! Bip, bip, bip! Bip, bip! Estamos felizes que você melhorou! Ah! 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 Todos foram muito bem hoje recebendo os tratamentos! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado! Ah! Ah! Bip, bip! Amigos, vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Ah! 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 vai nadar com a família Tubarão hoje! Vamos seguir Pinkfong até o mar! Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô Tubarão! O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva! Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo! Por favor, salve a nossa família! Essa não! Pinkfong, amigos, vamos procurar a família Tubarão na selva! Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro! Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Tem uma cauda rosa mexendo ali! De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong! Era um flamingo! Desculpa! Será que é a mamãe Tubarão? Oi, Pinkfong! Essa é a minha orelha! Era uma elefanta rosa! Cadê a mamãe Tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe Tubarão! Isso mesmo! Eu sou a mamãe Tubarão! Obrigada por me encontrar! Acho que o papai Tubarão está por aqui! Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai Tubarão agora! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... O papai Tubarão deve estar aqui por perto! Amigos! Eu vi duas caudas azuis aqui! Qual delas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos! Papai Tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos! Agora podem me ajudar a descer da árvore! Hum... Como podemos ajudar o papai Tubarão a descer da árvore? Eu te ajudo! Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru, tubarões, duduru, duduru, aqui estão, duduru, duduru, aqui estão! Uau! Vamos procurar o bebê Tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê Tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê Tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Uuu! Uhul! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê Tubarão! 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 Aqui está! Tubarão! Aqui está! Uau! Mamãe Tubarão, Papai Tubarão e Bebê Tubarão! Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pinkfong, amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Eu estou com muita fome! Eu deveria ir para casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia e um túnel! Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, Bebê Tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê Tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Esse é o bebê tubarão? É a pasta de dentes! O bebê tubarão se escondeu aqui? É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos, duru-duru-duru, com sabão, duru-duru-duru, bem limpinhas, duru-duru-duru, lave as mãos! Uau! Hahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu o tubarão De calda amarela Você já viu o tubarão De calda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto! Durududuru! Com sabão! Durududuru! Bem limpinho! Durududuru! Lave o rosto! Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo! Você está com muita sujeira no corpo também! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão! Você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah! Aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho, com sabão, tudo limpinho, tomar banho! Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo! É! Me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó, o bebê tubarão está aqui! Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui! Ah! Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes, turu, turu, turu! Com uma escova, turu, turu! Escova, escova, turu, turu, turu! Escove os dentes! Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Hehe! Sério? Ah! É tão refrescante! Hahaha! Lave as mãos, turu, turu, turu! Com sabão, turu, turu, turu! Bem limpinhas, turu, turu, turu! Lave as mãos, làve o rosto, turu, turu, turu! Com sabão, turu, turu, turu! Bem limpinho, turu, turu, turu! Lave o rosto! Vamos tomar banho, turu, turu, turu! Com sabão, turu, turu, turu! Bem limpinho, turu, turu, turu Vamos tomar banho Escove os dentes, turu, turu, turu Com a escova, turu, turu, turu Escova, escova, turu, turu, turu Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois Que sujeira! É hora do banho Mane o corpo, molhe o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo, lave o cabelo Bolha, bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo, enxague o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Um, molhar Molha, 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 molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxague, enxague, enxague Achim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho, banho É tão bom! Ah, eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas Então eu saí pra pegar doces com a minha família Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates Vou guardar isso pra depois E vou comer isso hoje Minha nossa! Ah, vocês me assustaram O dia das bruxas foi ontem Por favor, parem agora Mamãe, papai O que estão fazendo? Foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade Preciso pedir ajuda Pinkfong, por favor, ajuda Minha família virou zumbi Bebê tubarão Fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar Eu tenho quatro comprimidos Vou enviá-los para você Irei mandar assim que eu conseguir Tome cuidado Tá bom Obrigado, Pinkfong Ah, é o remédio que o Pinkfong mandou Eu preciso dar isso pra minha família Pra que eles possam voltar ao normal Amigos, podem me ajudar? Ah, mamãe Ah, eu tô com muito medo O lugar favorito da mamãe é o quarto Então vou procurá-la por aqui Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Você já viu a mamãe tubarão De cauda rosa Ah, uma cauda rosa É a mamãe? Não me toque Ah, até a sereia virou um zumbi Vamos procurar pela mamãe de novo Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também Mamãe? Ah, mamãe Por favor, saia dessa Aqui, toma um remédio Ah, Brooklyn? O que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis Por causa do vírus zumbi Você só voltou ao normal Graças a esse remédio Ai, obrigada, Brooklyn Vamos resgatar os outros membros Da nossa família Hmm, Brooklyn Vou dar uma olhada no banheiro Se você achar os outros membros da família Me chama, tá bom? Tá bom, mamãe Hum, agora onde o papai pode estar? Papai... Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar Vamos procurá-lo juntos Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome, fome Fome, fome Fome Ah, como é isso? Nossa, isso me assustou Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn Para trás Brooklyn, jogue o remédio Querido Consegue me ouvir? Ah Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi O Brooklyn nos salvou com um remédio Minha nossa Muito obrigado, Brooklyn É graças ao remédio que o Pinkfone me deu Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar Ah Acho que alguém está indo lá fora Acho que é a vovó e o vovô tubarão Rápido, vamos segui-los Vovó Vovô Para onde é que eles foram? Ah, vovó A vovó está se escondendo atrás das abóboras Amigos, por favor, nos ajudem Nos avisem se virem a vovó tubarão Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja Vovó Vovó Você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui Então, e quanto aqui? Aqui não Onde ela pode estar? Brooklyn Jogue o remédio Ai, minha cabeça Vovó Você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi E o Brooklyn nos salvou Ai, nossa Obrigada, Brooklyn Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó Nós vamos ver Por favor, fique aqui Não Eu vou achar o vovó tubarão Brooklyn Venha comigo Ok, vovó Brooklyn Vamos achar o vovó tubarão E fazer ele voltar ao normal Ok Vamos procurar por ele Você já viu o vovó tubarão? De cauda verde Você já viu o vovó tubarão? De cauda verde Vovó? Você está aqui? Hum Como ousa bater na minha porta? Ah, este velho capitão gancho mau Continua malvado como sempre Ah 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 Eu acho que é o vovó Ah Onde? Por aqui? Vovó Por favor, saia dessa Brooklyn Jogue o remédio Ok Ah Essa não Eu joguei muito longe Brooklyn Brooklyn Mamãe Papai O que eu faço? Eu perdi o remédio Ah Essa não Hum Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro Sai dessa vovó Somos nós A família tubarão Rá Rá Essa não O meu vovó O que eu faço? Rá 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 Ah é Isso mesmo Rá 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 Vovó tubarão Por favor, tome isso Rá 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 Vovó 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 Por que você não nos reconheceu? Ah Me desculpem Todos estão bem? Sim Estamos todos bem A propósito O Pinkfong achou bastante remédio Sim Rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar Muito obrigada, Pinkfong Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim Isso parece ótimo Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três Um Dois Três Todo mundo voltou ao normal Estão feliz que todos estão de volta seguros Todos vocês passaram por muita coisa Vamos para casa descansar e comer algo delicioso Isso parece ótimo Amigos, vocês se esforçaram muito hoje Vamos entrar e descansar um pouco Oi amigos Se estiverem doentes Vamos deixá-los fortes de novo Esse é o hospital do bebê tubarão Doutor, por favor, nos ajude São monstros do dia das bruxas Eles dão medo Mas temos que ter coragem para cuidar deles Primeiro paciente vampiro Pode entrar Onde é que dói? O que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente Parece que suas presas quebraram Não dá pra mastigar Dói demais Por favor, me ajude para eu poder beber sangue Sangue? Eu vou cuidar de você já Vou tirar um raio-x para ver se suas presas estão quebradas Lá vou eu Oh não Suas presas estão totalmente quebradas É perigoso deixar elas assim Amigos Vamos arrancar as presas quebradas Prontinho Agora vou colocar presas novas Sou um vampiro assustador Então elas precisam ser bem pontudas Uau! Suas presas novas ficaram ótimas Vampiro duro duro Você tem duro duro Presas novas duro duro Já acabou Doutor? Enfermeiro? Aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não, não precisa Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais Que estranho Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos Mas quero dançar Me ajude Ah, não É uma emergência Vamos para a sala de tratamento Agora, um por um Vamos colocar esses ossos de volta no lugar Esse aqui parece uma gaiola Isso mesmo, é a costela Esse redondo parece o osso do quadril Legal Eba, a cabeça também Ótimo trabalho Vamos deixar o outro pé igual Está fazendo isso direito, doutor? Ai, você me assustou Esse não é o pé, é a mão Eu me enganei A mão fica na ponta do braço Se eu colocar isso no pé Prontinho Crack, crec Agora os ossos se mexem Esqueleto Juru, juru, juru Você está Juru, juru, juru Bem forte Juru, juru, juru Já acabou Uau Agora você pode se divertir dançando de novo Uhul Obrigado Próximo paciente Lobisomem Onde é que dói O que te traz aqui Bati a cabeça Em um calho Pou tudo Ai, isso dói Parece que você se machucou na cabeça Está doendo muito Por favor, me ajude Por favor, fique calmo Deve doer muito Vamos cuidar rápido dele Precisamos tirar as ceias de aranha primeiro Você devia estar sentindo muita dor Vou limpar seu machucado para não piorar Isso pode arder um pouco Prontinho Acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme Vai acabar logo Um Dois Três Quatro Ufa Os pontos ficaram ótimos Vou fazer um curativo agora Agora que coloquei um curativo no machucado Já acabou Você foi ótimo, senhor lobisomem Lobisomem Duru, du, 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 du Não vai mais Duru, du, du, du Sem te dar Duru, du, du, du Já acabou Muito obrigado De nada Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou poção mágica no meu rosto Tem uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais Isso dói Aguenta firme só um pouco Vou dar uma olhadinha Amigos, vamos espremer a espinha Primeiro pegue a ponta afiada e fure Fure Pronto Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair Um Dois Prontinho Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz Uau, sua pele está ótima de novo Bruxa, du, 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 du Sua espinha, du, 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 du Já sumiu, du, 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 du Já acabou Muito, muito obrigada Vou te dar um presente É meu precioso olho de morcego Obrigado Eu tenho que ir agora Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa Muito, muito, muito obrigado Hoje foi um ótimo dia Tudo graças a vocês, amigos Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez Ah, ladrões Policial Pink Pong chegou Qual é o problema? Ladrões vieram aqui Todo meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos Todos os meus brinquedos sumiram Hum, tenho certeza que isso foi feito pela família tubarão de ladrões Família tubarão de ladrões? Sim, a família tubarão de ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da família tubarão de ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A família tubarão de ladrões é assim Hum, eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver As cores são parecidas Mas eles parecem ser muito maus Você tem razão E eles têm listras assim Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos Por que vocês não capturam a família tubarão de ladrões comigo? Tubarões ladrões maus Eu não sei onde estão se escondendo Mas vou encontrar vocês Amigos, vamos procurar a mamãe tubarão-ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão, capture ela Ai, Ping Fong Sou eu, a mamãe tubarão Estou procurando a mamãe tubarão-ladra também Vamos olhar juntos de novo Era a mamãe tubarão-verdadeira Me desculpe Vamos sentar de novo Hum, onde está a mamãe tubarão-ladra? Ah, aqui está ela Parada aí, mamãe tubarão-ladra! Essa não, eu fui pega Por favor, me deixem ir Não farei isso de novo Vou devolver todo o dinheiro que roubei Não gosto de ficar na cadeia Amigos, fiquei sabendo que o papai tubarão-ladrão aparece bastante aqui Vamos dar uma boa olhada juntos Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo Ele está aqui Hum, só vejo peixes listrados aqui E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho Também não vejo papai tubarão-ladrão aqui Eu acho que o papai tubarão-ladrão não está aqui Vamos olhar em outro lugar Hã? Vocês viram o papai tubarão-ladrão? Ah, é mentira Eu não vejo ele O quê? Vocês viram o papai tubarão-ladrão? Onde? Eu te achei, papai tubarão-ladrão Bom trabalho, amigos Abra essa porta agora mesmo Estou cansado de ficar na cadeia Algo parece estranho Tenho certeza que tem um tubarão-ladrão se escondendo aqui em algum lugar Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão-ladra por aqui Ela tem listras laranjas e pretas Ok? Você já viu um tubarão-ladrão-de-cauda-listrada? Já viu um tubarão-ladrão-de-cauda-listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas! Roar! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Tigre! Mais uma vez Tem uma cauda se movendo ali Listras laranjas e pretas Tenho certeza que é a vovó tubarão-ladra Eu te achei, vovó tubarão-ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor Acho que o bebê tubarão-ladrão está se escondendo aqui em algum lugar Vamos achar o bebê tubarão-ladrão Precisamos procurar listras amarelas e pretas Você já viu um tubarão-ladrão-de-cauda-listrada? Já viu um tubarão-ladrão-de-cauda-listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão-ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah! Essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão-ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Ah! Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão-ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão-ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum... Eu não acho que... O vovô tubarão-ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um... Dois... Três! Te peguei! O vovô tubarão-ladrão foi capturado! Estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão! Pinkfong mergulha até o fundo do mar! Hã? A família Tubarão não está em lugar nenhum! Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong! O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro! Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico! Pinkfong, pode levar papel higiênico pra eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados! Ah, é a sereia! Não, tudo bem! Obrigado! Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui! De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco! Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga! Hum, será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, a mamãe Tubarão! Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa! Obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro! Muito bem, amigos! Mas, mamãe Tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão! Bem limpinho, duro, du, 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 lave as mãos! Uau! Vamos procurar o papai Tubarão agora! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul. É o papai tubarão, não é? Eu não sou o papai tubarão. Eu sou a mamãe baleia azul. Ah, desculpa, mamãe baleia. Tem duas caudas azuis. Qual dessas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos. Papai tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos. Agora podem me dar o papel higiênico azul. Ufa! Graças a vocês eu estou bem limpinho. Obrigado, amigos. Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão. Bem limpinho. Durududuru. Lave as mãos. Uau! Por último, vamos procurar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui. Quack, quack. Pinkfong. A minha barriga está doendo. Ui, conversamos depois. Quack, quack. Hum, cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão. O bebê tubarão tem dentes afiados. Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão. Vocês me acharam, amigos. Obrigado. Eu sou um golfinho amarelo. Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos. Eu estou bem limpinho. Vamos pra casa agora. Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão. Bem limpinho. Durududuru. Lave as mãos. Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão. Todos lavaram as mãos. Uau! Que limpinhos! Pinkfong, amigos. Graças a vocês, conseguimos sair do banheiro. Obrigado, Pinkfong. Obrigado, amigos. Quando precisar usar o banheiro, não se segure. Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Hã? Pinkfong não parece muito bem. O que foi, Pinkfong? Hahahaha! Oi, amigos. Bom dia. Bom dia, bebê tubarão. Ah, amigos. Tem um problema. Vocês podem me ajudar? Ah, algo deve ter acontecido com o bebê tubarão. Vamos ajudar o bebê tubarão juntos? Hã? A família tubarão não parece muito feliz. Qual é o problema? Amigos, qual dessas cores vocês acham que é a melhor? Sem dúvida, rosa é a melhor. Viram? Não concordam? Ah, o mar ficou rosa. Viram? O mar fica muito melhor rosa. Mar rosa. Mar rosa. Mar rosa. Mar rosa. Nem pensar. Azul é melhor. O mar sempre foi azul. E fica melhor desse jeito. O mar está azul dessa vez. Mar azul. Durududuru. Mar azul. Durududuru. Mar azul. Durududuru. Mar azul. Mar azul. Hum, não, não. O mar laranja é o mais bonito. Esperem só para ver como o laranja é incrível. Amigos, olhem. O mar ficou laranja. Mar laranja. Durududuru. Mar laranja. Durududuru. Mar laranja. Durududuru. Mar laranja. Não importa o que dizem. Verde é melhor. Ah! Eu acho que vocês estão enganados. Nada se compara ao verde. Ah! O mar ficou verde. O mar ficou verde. Assim como o vovô tubarão. Mar verde. Durududuru. Mar verde. Durududuru. Mar verde. Durududuru. Mar verde. Espera! Rosa é a mais bonita. Azul é a melhor cor. Hum, laranja é a melhor. Vamos decidir a melhor cor de uma vez por todas. Essa não. Parece que a família tubarão está tendo uma discussão. Hum, o mar está mudando para várias cores. Estrela do mar, polvo, todos eles mudaram de cor também. O mar está ficando com uma cor estranha. Hã? Ah, não! Um peixinho está chorando. Hum! O que foi, peixinho? Ah, você quer voltar para a sua cor original. Me desculpe, peixinho roxo. Só pensamos nas nossas próprias cores. Mas parece que o roxo realmente fica melhor em você. Uau! A família tubarão está limpando o mar. O mar é mais bonito do jeitinho que ele é. Assim como todas as cores da família tubarão. Família tubarão, duruduru, família tubarão, duruduru, família tubarão. Tubarão, duruduru, família tubarão. A família tubarão parece ótima com todos nadando juntos. Vocês já fizeram as pazes agora, certo? Obrigada por deixarem o mar limpo outra vez. Até a próxima! Tchau, amigos! Tchau, amigos! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão. Me pergunto quem virá para o hospital hoje. Hã? Ah, acho que alguns amigos doentinhos chegaram. Essa não. Todos parecem muito doentes. Devemos tratá-los rapidamente. Então sigam-me, pessoal. Primeira paciente. Mamãe tubarão, entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente. Au, quente! Oh! Você se queimou com água quente. Ai, au, ai, au. Está doendo muito. A barbatana está ficando mais inchada. Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento. Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor. Mamãe tubarão, está doendo muito. Vamos cuidar de você para que se sinta melhor. Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente. Ahn, tem dois chuveirinhos. Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo, vamos tentar com o segundo. Ahn, por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ahn, era uma cobra repilante! Desculpa, mamãe tubarão. Vou cuidar de você do jeito certo. Ufa, que alívio! A barbatana da mamãe tubarão parou de inchar. Agora vamos passar pomada na bolha. Ai, au, au. Essa não. Está doendo muito. Aguenta firme. Uau! A bolha diminuiu. Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar. Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe tubarão, você foi corajosa. Não vai doer mais. Mamãe tubarão, juru, juru, juru. Não vai mais, juru, juru, juru. Sentir dor, juru, juru. Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigada! Estou feliz que você melhorou. Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo. Segundo paciente, Pinkfong. Entre, por favor. Eu tropecei nos brinquedos e caí. Ai! Parece que você está com um corte no joelho. Ai, ai, arde. Está doendo muito. Amigos, vamos cuidar do Pinkfong rápido para que a ferida não piore. Aguenta aí, Pinkfong. Vou te ajudar a se sentir melhor. Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro. Ai, isso arde! Tudo limpo. Ah, você se saiu muito bem. Vamos passar um pouco de pomada. Uhul! A ferida está quase curada. Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinkfong, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro. Uau! Pinkfong está recuperado! Tratamento finalizado! Obrigado, amigos. Agora posso me divertir. Estamos felizes que o Pinkfong está melhor. Terceiro paciente, papai tubarão. Entre, por favor. Onde está doendo? O que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff. Meu nariz está escorrendo. Que frio! Acho que você está resfriado. Treme, treme, frio, frio. Amigos, vamos começar o tratamento para que o papai tubarão se sinta melhor. Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro. Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido. Vamos nos livrar da meleca amarela agora. Monstros de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau! Uau! Todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão. Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Ah, espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, papai tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha? Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, duro duro duro, você está duro duro duro, bem saudável duro duro duro! Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Bom dia! Bebê tubarão, mamãe tubarão e papai tubarão estão todos juntos! Bebê tubarão, você sabe o que quer ser quando crescer? Hum! Existem tantas profissões legais por aí! Hum! O que o bebê tubarão será no futuro? Hã? O que é isso? Caixas misteriosas apareceram na frente do bebê tubarão! Devemos abri-las? Uau! O bebê tubarão virou um médico! O bebê tubarão é um doutor agora! Doutor tubarão! Durududuru, doutor tubarão! Durududuru, doutor tubarão! Durududuru, doutor tubarão! Ah! Eu vejo um paciente ali! Rápido! Vamos ajudar o paciente! Você está bem, tartaruga! Não se preocupe! O bebê tubarão vai te ajudar a se sentir melhor! Incrível, bebê tubarão! A tartaruga disse obrigada! Que profissão devemos tentar agora? Uau! O bebê tubarão virou um policial! Vamos ajudar os nossos amigos! Policial tubarão, duruduru, policial tubarão, duruduru, policial tubarão, duruduru, tubarão! Ah! Eu vejo um polvo pirata atravesso ali! Polvo pirata! Parado aí! Você está preso! Uau! O bebê tubarão salvou alguns amigos! Obrigada, bebê tubarão! Tanto o doutor quanto o policial combinam com você, bebê tubarão! Hã? Mas o que é isso? Uau! Um bailarino tubarão! Um bebê tubarão muito elegante! Bailarino duruduru tubarão Duruduru bailarino duruduru tubarão Hã? Onde está o bebê tubarão? Uau! Bebê tubarão! Você é o tubarão mais elegante e gracioso do mar! Me pergunto, o que tem nessa última caixa? Ahá! Por último, mas não menos importante, um bombeiro corajoso! Bombeiro tubarão Durududuru bombeiro tubarão Durududuru bombeiro tubarão Durududuru bombeiro tubarão Ah! Os nossos amigos estão em perigo! Bebê tubarão apagou o fogo! Você deve ter ficado tão assustado Mas você foi muito corajoso, bebê tubarão Doutor tubarão Policial tubarão Bailarino tubarão Bombeiro tubarão São todas profissões maravilhosas! Hã? 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 Então, qual é a sua profissão favorita? Seja qual você escolher, tenho certeza que você vai se sair bem! Isso mesmo! O bebê tubarão vai ser bom em qualquer coisa! Hã? 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 Tubarão! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Doutor, nos ajude, por favor! Amigos, vamos começar o tratamento logo! Primeira paciente, vovó Tubarão! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Acho que comi muitos pães de coxa! Ai, minha barriga! Sua barriga dói por ter comido muito! Ai, 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 minha barriga dói! Não se preocupe, vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, estão prontos! Vamos ajudar a vovó Tubarão a se sentir melhor juntos! Ah, minha barriga! Aguenta firme, vovó Tubarão! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Vamos dar uma olhada na barriga! Onde está o meu estetoscópio? Vamos ver... O coração! Está bem! Essa não! Ouça os sons de trovão na barriga! Sem escolha! Enfermeiro, prepare a injeção, por favor! Injeção? Minha nossa! Não se preocupe, nem vai doer! Vai ser rápido! Um, dois, três! Minha nossa! Me desculpe! Não se preocupe! Para terminar, vou te dar um remédio! Enfermeiro, prepare o remédio em pó, por favor! Vamos abrir o pacote? Misture cuidadosamente na água e... Uau! Remédio finalizado! Amigos, apenas tomem os remédios que o seu médico te der! E só tomem a quantidade receitada! Prometam! Agora, tome, vovó Tubarão! Que amargo! A minha barriga está melhor! Vovó Tubarão! Juru, juru, juru! A sua barriga, juru, juru, juru! Está melhor! Juru, juru, juru! Tudo digerido! Me sinto bem melhor! Muito obrigada! Estou aliviada! Fico feliz! Mastigue bem e coma devagar de agora em diante! Agora, próximo paciente Onde está doendo? O que te traz aqui? Ai, 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 minha garganta dói Você está com alguns espinhos na garganta Ai, 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 isso dói muito Vamos tirar os espinhos rapidamente Vamos procurar os espinhos com uma lanterna e retirá-los com pinças Estou pronto Vovô Tubarão, diga ah, por favor Amigos, vamos tirar logo os espinhos que estão incomodando o vovô Tubarão Achei um Devagar Peguei Tem mais um Um, dois, três Achei mais um Ufa, removemos todos os espinhos Essa não, olhem, tem muitos machucados Vamos passar uma pomada Devagar E com cuidado Pronto Pronto Uhul Tratamento finalizado Vovô Tubarão Duru Duru Os espinhos Duru Duru Na garganta Duru Duru Foram removidos Não está doendo mais Que bom que você veio para o hospital Poderia ter tido algum problema se você deixasse os espinhos por muito tempo Muito obrigado Terceiro paciente Tubarão Matelo Entre por favor Onde está doendo O que te traz aqui Au, au, au Eu bati a cabeça É uma coxa Você está com um inchaço na cabeça Ai, au, ai, au Está doendo muito Ah, meu rosto Essa não Shhh, está tudo bem Amigos, vamos nos livrar do inchaço do Tubarão Martelo Primeiro, vamos colocar uma compressa de gelo Vou preparar a compressa pra você Hã, tem duas compressas de gelo Qual delas vocês acham que devemos usar? Vamos usar a compressa vermelha com a estampa bonita Aqui Ai, está quente! Opa, é uma compressa quente Eu sinto muito Vou trocar por uma compressa de gelo Vai estar gelado Ah, que gelado Aguenta firme aí O inchaço está diminuindo Certo, vamos colocar pomada agora Vamos passar muita pomada no cotonete E agora Colocar a pomada no inchaço cuidadosamente Você foi muito corajoso Vou colocar um curativo agora Amigos, que desenho vamos usar? Ou com desenho de estrela? Tudo bem Aqui, como se sente? Acho que já me sinto melhor Tubarão matelo Você está bem melhor Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro Obrigado pelo tratamento em dolor Cheguem bem em casa, pessoal E fiquem saudáveis Muito obrigado! Amigos, vamos fazer os tratamentos juntos na próxima Tudo bem? Tchau! Oi, bebê tubarão Olá, amigos Ah, estou vendo coelhinhos e ovos coloridos também Qual é o motivo? Ahá! Hoje é Páscoa Parece que o bebê tubarão quer distribuir ovos de Páscoa Amigos, vamos ajudar o bebê tubarão a decorar todos os ovos Hum, que cor nós vamos escolher? Ótimo! Vamos usar laranja Agora, que formas vamos desenhar? Você desenhou bolhas redondas Muito bem, bebê tubarão Muito bem, bebê tubarão Aqui estão eles Aqui estão eles Aqui estão eles Aqui estão eles Você achou todos os três ovos laranjas de bolhas Que cor vamos usar para os próximos ovos? Rojo Rojo Ótimo! Amigos, dessa vez, vamos usar a forma de coração Uau! Os ovos estão adoráveis com todos esses corações Ah! Os ovos saíram voando de novo Rápido! Vamos procurá-los Ache os ovos duruduru Ache os ovos duruduru Aqui estão eles Durududuru Aqui estão eles Ótimo! Você achou todos os três ovos roxos de coração Muito bem, amigos! Hum, vamos pintar esses ovos de verde? Amigos, vamos deixar o bebê tubarão escolher O que você vai desenhar, bebê tubarão? Uau! Os ovos verdes agora têm listras! Para onde os ovos foram dessa vez? Lá vamos nós! Ache os ovos duruduru Ache os ovos duruduru Aqui estão eles Duruduru Aqui estão eles Três ovos verdes listrados Um, dois, três! Nós achamos todos eles! Chegamos nos nossos últimos ovos Depois de decorarmos esses ovos Podemos finalmente entregá-los para os nossos amigos Ah, parece que o bebê tubarão quer usar três cores diferentes dessa vez Me pergunto como os ovos vão ficar Me pergunto como os ovos vão ficar São iguais São iguais a eles Bom trabalho, bebê tubarão Lá vamos nós procurar os ovos da família tubarão Ache os ovos duruduru Ache os ovos duruduru Aqui estão eles Duruduru Aqui estão eles Ovo bebê tubarão Ovo mamãe tubarão E ovo papai tubarão Nós achamos todos eles Agora, vamos distribuir os nossos ovos adoráveis Ovos de bolha duruduru Ovos de coração durudu Ovos listrados duruduru Ah, tão coloridos! Você deixou seus amigos muito felizes, bebê tubarão Estamos orgulhosos de você! Me pergunto qual transformação nos aguarda na próxima Já estou animada! Até a próxima! Tchau! Olá, bebê tubarão! Oi, amigos! Que atividade divertida devemos fazer hoje? Ah, nossa! Olha! Tem um baú de tesouro! Me pergunto o que tem dentro Vamos abrir! Uau! Tantos ovos coloridos! Hum... Me pergunto de quem são esses ovos? Vamos dar uma olhada nesse ovo primeiro Tantos ovos coloridos! Tantos ovos! Parece que era um ovo de dinossauro! Tantos ovos! Se é um dinossauro com uma crista amarela como uma galinha... Aham! Aham! Um galimimo! Uau! Você é muito rápido! Galimimo! Duru du 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 Galimimo! Duru du du Galimimo! Duru du du Galimimo! Uau! O galimimo tubarão chegou em primeiro! Sabia que você chegaria! Parabéns, galimimo tubarão! Todos eles devem ser ovos de dinossauro! Qual ovo devemos dar uma olhada agora? Uau! Tem três fortes e afiados chifres! Amigos, vocês sabem que dinossauro é esse? Vocês estão certos! É um triceratops forte e poderoso! Triceratops duru du Triceratops duru du Triceratops duru du Triceratops O bebê tubarão só tem comido grama Desde que se tornou um triceratops É porque eles são herbívoros! É gostoso? Que dinossauro devemos nos tornar agora? Qual dinossauro tem uma cabeça dura e densa? Isso mesmo! Um paquicefalossauro das cabeçadas! Paquicefalossauro Durududurussauro Durududuru paquicefalossauro Durududurussauro A cabeça é muito forte! Incrível! Chegamos no último ovo de dinossauro Você não acha que é um dinossauro assustador, acha? Oh! Estou com medo! É o tiranossauro rex, o rei dos dinossauros! Pessoal, corre! Tiranossauro Tiranossauro Durududuru Tiranossauro Durududuru Tiranossauro Durududuru Tiranossauro O tiranossauro tubarão está indo atrás dos peixes! Galimimo Durududuru Triceratopis Duruduru Paxefalou Durududuru Tiranossauro Bebê tubarão, como foi se transformar em dinossauros? Você se divertiu? Vamos nos transformar em mais coisas divertidas na próxima! Tchau! O bebê tubarão está nadando pelo mar! Ah, olha! Todos os brinquedos favoritos do bebê tubarão estão ali! Amigos, vamos seguir o bebê tubarão! Uau! Acho que estamos em uma terra mágica de brinquedos! Tem tantos brinquedos divertidos! Estou tão animada! Me pergunto, que brinquedo é esse? Uau! O bebê tubarão se transformou em um ursinho de pelúcia! Que fofo! O ursinho duro duro de pelúcia Duru duro duro O ursinho duro 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 de pelúcia Esse ursinho é tão macio e fofinho! Vocês podem abraçar o ursinho se estiverem tristes ou com medo! Que brinquedo devemos nos transformar agora? Uau! É um robô forte e corajoso! Amigos, vamos fazer a dancinha do robô com o bebê tubarão! Ik-tschk, ik-tschk Hmm... Esse brinquedo tem rodas! O que pode ser? Uau! O bebê tubarão se transformou em um caminhão monstro de brinquedo! Vrum, vrum! Lá vamos nós! Caminhão monstro duro duro Caminhão monstro duro duro Caminhão monstro duro duro Caminhão monstro Uau! Esse é o caminhão monstro mais rápido que eu já vi! Que irado! Que brinquedo pode estar nessa última caixa? Estou tão curiosa! Ah! O bebê tubarão foi para o mundo dos videogames! Que tal jogarmos um jogo com o bebê tubarão? Uhul! Bebê tubarão, duro 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 Tão empolgante, duro 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 Tão divertido, duro 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 Jogos de tubarão! O bebê tubarão chegou ao fim do jogo! Muito bem, bebê tubarão! Ursinho duro 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 Robó duro 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 Caminhão monstro duro 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 Videogame! Bebê tubarão, brincar com brinquedos é muito legal! Mas se transformar neles é ainda melhor, não é? Hã? Você quer se transformar mais? Hahaha! Certo! Podemos fazer mais transformações na próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente! Este é o Hospital Bebê Tubarão! Hã? Alô? Doutor! Os macaquinhos estão pulando na cama! Ah, não! Pular na cama é perigoso! Três macaquinhos pulando na cama! Eles caíram e se machucaram! Ai! Isso dói muito! Preza, não! Macaquinhos, venham rápido para o hospital! Primeiro macaquinho, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava Ah! A minha cabeça! Você bateu bem forte com a cabeça Está tudo girando, eu estou tonta Essa não! Você pode cair de novo! É perigoso! Então vamos cuidar de você logo! Amigos, vamos cuidar direitinho do macaquinho! Primeiro, eu preciso ver qual é o problema na cabeça dele Certo, eu vou tirar uma foto Vamos cuidar para que você não fique tonto Ótimo! Vamos ver se está melhor Ainda bem que não são problemas sérios Mas você precisa repousar Você vai tomar soro e dormir aqui por um tempo Qual deles é o soro? É o primeiro? Ai, ainda estou tonto Ai, era um balão, não era o soro Desculpe, vou me apressar e te dar o soro Macaquinho, como está se sentindo? Ah, bom Ainda me sinto zonza e a minha cabeça dói Hum, acho que você precisa tomar remédio Amigos, precisamos achar um remédio com uma espiral E outro com um relâmpago Conseguem achar? Certo, engole Como se sente? Melhor? Macaquinha, duro du duro Você está duro du duro Bem melhor Duro du duro Tratamento finalizado! Uau, eu não me sinto mais tonta Nada de pular na cama de agora em diante Tudo bem Onde está doendo o que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava Uau, minha cauda! Parece que você torceu a sua cauda Por favor, me ajude Ai, au, au Não se preocupe Vamos fazer você melhorar rapidinho Primeiro, vamos bater um raio-x para ver o problema da sua cauda Eu vou tirar uma foto Vou contar até três Não se mexa Um, dois Ah, doutor Eu estou com medo Ah, você está com medo Isso não dói Só vou tirar uma foto e pronto Certo, vou tirar a foto Um, dois, três Essa não Os ossos da cauda estão quebrados Deve ter doído muito Vou colocar seus ossos no lugar Muito bem Que tal batermos outro raio-x para ver se os ossos estão bem? Uau Seus ossos voltaram ao normal Eu, eu estou bem mesmo É claro Vamos manter a sua cauda no lugar com uma tala para seus ossos melhorarem Calda segurada, pronto Por fim, vamos enfaixar a cauda Uau São belos corações O enfermeiro quer te curar rápido, macaquinho Macaquinho Juru, juru, juru A sua cauda Juru, juru, juru Está melhor Juru, juru, juru Tratamento finalizado Prometa que vai tomar cuidado com a cauda enquanto isso Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí De bumbum no chão Isso dói Você está com uma ferida no bumbum Oi, 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 oi Arde muito O bumbum do macaquinho ficou azul Vamos cuidar rápido Ah, germes espinhosos Vamos higienizar primeiro Então vamos passar pomada Agora vamos colocar um curativo para que a ferida não piore Hum, mas ele ainda está azul Vamos colocar uma compressa de gelo para voltar a ficar vermelho Tem duas compressas Amigos, qual devemos usar? Certo, vamos usar a segunda Não era uma compressa Era sabonete Desculpa, vou pegar outra compressa de gelo agora Aqui, compressa chegando É gelada Sarou rapidinho, né? O bumbum de um macaco é... O bumbum de um macaco é... Vermelho É! Macaquinho, juro, juro, juro Seu bumbum, juro, juro, juro Está melhor, juro, juro, juro Tratamento finalizado! Uau, mesmo dançando com o bumbum ele não dói mais Certo, pessoal Vocês lembram do que eu disse hoje? Nada de... Ficar pulando na cama Amigos, quando forem brincar... É pra se divertir e tomar cuidado Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima Tchau! Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do Bebê Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em casa Hã? Onde eles estão? Bebê Tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o Bebê Tubarão deixou um recado pra Pinkfong Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde Venha nos achar Vamos procurar a família Tubarão juntos Vamos achar o Papai Tubarão Você já viu um tubarão De calda azul Você já viu um tubarão De calda azul Ah, ali está ele Não, eu sou um leão marinho Quer ouvir eu tocar violino? Hum, será que é o Papai Tubarão? Oi, Pinkfong Você quer brincar comigo? Era um golfinho Vamos procurar o Papai Tubarão de novo Ah, acho que encontrei o Papai Tubarão Isso mesmo Sou eu O Papai Tubarão Papai Tubarão Vamos procurar a Mamãe Tubarão Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Ah, Pinkfong! Seria melhor se você fosse um príncipe Opa, desculpa, sereia Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo E você é... Muito bem, Pinkfong! Você me achou! Mamãe Tubarão Dududududududubarão Tem mais uma calda rosa Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong! Era você, Estrela do Mar Você não me enganou Vamos procurar a Vovó Tubarão agora Você já viu um tubarão De calda laranja Você já viu um tubarão De calda laranja Existem dois tipos de cauda Uma é uma cauda dupla E a outra é uma cauda tripla Qual dessas é a cauda da Vovó Tubarão? Ah, a cauda da Vovó Tubarão é essa Você me achou, Pinkfong! Muito bem! Vovó Tubarão Dududududududubarão Então de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Lobostinho Agora vamos procurar o Vovó Tubarão Você já viu um tubarão De calda verde Você já viu um tubarão De calda verde Ah, ali está o Vovó Tubarão Como você ousa me tocar Eu vou te envenenar Minha nossa! A água viva vai me envenenar! O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na-na-nada! Uau! Ainda bem que o Vovó Tubarão nos ajudou Obrigado, Vovó Tubarão! Não foi nada Só fiz o que era certo Vovó Tubarão E agora temos que encontrar o bebê tubarão Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Você está aí? Não tem ninguém aqui E que tal por aqui? Também não tem ninguém Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor Bebê tubarão Bebê tubarão, mamãe tubarão Vovó tubarão, papai tubarão E vovô tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão Muito bem, Pinfom! Agora vamos começar a festa Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Hã? O bebê tubarão está procurando alguma coisa. O que você está procurando, bebê tubarão? Ah, o bebê tubarão está entediado. Brooklyn está procurando alguma coisa para brincar. Ah, olha! Estrelas do mar! Mas para onde elas estão indo? Vamos segui-las! Uau! O mar estrelado está cheio de estrelas do mar! É tão brilhante e bonito! Hã? Você quer uma estampa de estrela também, bebê tubarão? Hum, como podemos colocar estrelas no bebê tubarão? Uau! Tintas coloridas e adesivos fofos! Com eles, podemos transformar o bebê tubarão rapidinho! Vamos testar a tinta azul marinho primeiro? Agora, vamos adicionar adesivos de estrela! Uau! Tão brilhante, bebê tubarão! Você é a estrela tubarão mais linda do mar! Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Tubarão Uau! Você está mais brilhante do que as estrelas! O que é aquela coisa rolando por ali? Vamos segui-la! Uau! É um adorável mar de corações Ah, bebê tubarão! Você quer uma estampa de coração também? Podemos te transformar de novo Vamos pintar com rosa E adicionar adesivos de coração também Uau! Um coração tubarão! Você está adorável, bebê tubarão! Coração tubarão duruduru Coração tubarão duruduru Coração tubarão duruduru Tubarão Uau! Algo está se mexendo ali! Devíamos ir pra lá? Uau! Um mar repleto de nuvens! Parece que todo mundo está descansando nas nuvens Dessa vez, vamos fazer uma estampa de nuvem Vamos usar o azul celeste E que tal adicionarmos adesivos de nuvens fofinhas? Uau! Uma nuvem tubarão fofinha! Prontinho! O bebê tubarão é leve como uma nuvem Nuvem tubarão duruduru Nuvem tubarão duruduru Nuvem tubarão duruduru Hã? O que está balançando ali? Vamos olhar mais de perto Uau! Olha pra todas essas flores lindas! Está cheirando tão bem aqui no fundo do mar Bebê tubarão, que tal uma estampa floral dessa vez? Vamos pintar você de verde Não esqueça os adesivos de flor Uau! Flor tubarão está pronto! Hum! O seu cheiro é bem doce Essa não! As abelhas acham que o bebê tubarão é uma flor de verdade Rápido! Vamos nos esconder ali! Flor tubarão duruduru Flor tubarão duruduru Flor tubarão duruduru Estrela tubarão Coração tubarão Nuvem tubarão Flor tubarão Qual é a sua favorita, amigos? Vocês podem escolher uma estampa E podemos transformar o bebê tubarão de novo Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Hoje é o sinistro dia das bruxas O bebê tubarão O bebê tubarão achou esse espelho enorme Vamos dar uma olhada Ah! Não é o bebê tubarão amarelo no espelho É um bebê tubarão fantasma O bebê tubarão fantasma saiu do espelho Ah! Vamos fugir, bebê tubarão Ah! O bebê tubarão fantasma nos deu alguns presentes Amigos, vamos abri-los juntos? Vamos começar com esse aqui O bebê tubarão se transformou em um bruxo Uau! Uma vassoura! Vamos voar nessa vassoura Bruxo tubarão do duro do duro Bruxo tubarão do duro do duro Bruxo tubarão do duro do duro Bruxo tubarão Está zombando de mim? Yep! Não tente zombar de mim de novo Hihihi Você quer abrir a próxima caixa? Vamos nessa! Dessa vez, o bebê tubarão se transformou em um esqueleto Você gostou? Esqueleto tubarão do duro do duro Esqueleto tubarão do duro do duro Esqueleto tubarão do duro do duro Esqueleto tubarão Ah! Outro esqueleto tubarão Prazer em conhecê-lo Uau! Um esqueleto tubarão delicioso! Ah! Socorro! Ufa! Isso foi muito assustador Fico feliz que você esteja bem Ahn? Você quer abrir a terceira caixa? Tem certeza, bebê tubarão? Uau! Um vampiro tubarão com dentes afiados! Olha que capa chique! Vampiro tubarão do duro do duro do duro Vampiro tubarão do duro do duro Vampiro tubarão do duro do duro Vampiro tubarão Uau! Esse deve ser o castelo do vampiro! É bom te ver, bebê tubarão! Você gostaria de entrar e jantar comigo? Ahn... É um pouco assustador Não, obrigada, senhor vampiro Tudo bem! Não! Não vou aceitar um não como resposta! Vamos! Ahnão! Por favor, salte o bebê tubarão! Ai! Parado aí! Bebê tubarão! Uau! Muito bem, bebê tubarão! Foi muito esperto e corajoso você ter usado os seus dentes! Você realmente assustou o senhor vampiro! Hum... Mas... Pra onde a quarta caixa foi? Hã? O que é isso? Ah! Um monte de zumbis! Corre, bebê tubarão! Essa não! Ah! O bebê tubarão virou um zumbi! Está tudo bem? Zumbi tubarão! Duduru, duduru, zumbi tubarão! Duduru, duduru, zumbi tubarão! Duduru, duduru, zumbi tubarão! Bruxo tubarão! Esqueleto tubarão! Vampiro tubarão! Zumbi tubarão! Quem é o mais assustador? Bebê tubarão fantasma! Você voltou! Está tudo bem? O bebê tubarão voltou ao normal! Que alívio! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!